O uso de telefone não é permitido. Bem, tô pronta. O creme é perfeito. Jair, eu ando em si. E aí, prof, tudo bem? É tanto brilho que não consigo ver. Essas pessoas ricas. Vou ensinar uma lição pra ele. Isso vai ficar bem em você. Ei, o que está acontecendo? Ajuda! Mamãe! Papai! Chega! Detenção! Bom dia, turma. Vamos começar. Isso dá sono. Foto! Ah, sim, senhor. A câmera te ama, senhor. Você escolheu meu melhor ângulo? É fácil captar o meu melhor ângulo. Imprimindo, senhor. Aqui está, senhor. Obrigado, Alfredo. Fiquei ótimo, como sempre. É só cortar e vai caber no meu telefone. Que linda capa de celular. Hora de um pouco de diversão. Espere um minuto. Senhora Meg! Senhora Meg! Ei, aqui! Ele está com o telefone. Veja! Lola, pare com essa bobagem. Ok, turma. Não vai ficar assim. Ele vai ver só. Não se mova. O que aconteceu? Aquilo é... Vocês crianças crescem tão rápido. Que bênção. Essa cola pode ser útil. Vou espremer um pouco. Ai, preciso malhar mais. Consegui. Ups! Eu posso disfarçar meu telefone. Vou passar cola no case. Agora posso grudar um lápis aqui. E vou fazer o mesmo com os outros lápis. Até que o case esteja coberto. Selfie! Ai, que fofa! Eu deveria ser modelo. Ou preciso esconder o telefone. O que está acontecendo aqui? Muito legal, Lola. O que funcionou? Então, turma. Hoje vamos desenhar isso. Moleza! Humilde demais! Alfredo! Seu pincel, senhor. Obrigado, Alfredo. Deixe seu talento fluir, senhor. Esse Justin. Bem, é melhor eu começar. Mas primeiro... Isso faz cócegas. Hum... Este pincel é velho. Talvez eu possa renová-lo. Vou cortar uma mecha do meu cabelo. Não muito. Eu não quero uma mudança de estilo. Isso é perfeito. Agora vou colar no pincel. Meu pincel personalizado. Ok, vamos pintar. Que cores bonitas! Aqui vai! Eu posso sentir a criatividade fluindo. nada mal. O que você acha? Davin te ficaria orgulhoso. Hã? Não pode ser! Isso não é justo! Eu preciso de cabelo! Alfredo! Hã? É o meu novo penteado, senhor. É... Tão brilhante! O que vou fazer agora? Deve haver cabelo em algum lugar. Ahá! Já sei! Isso pode doer um pouco. Ah, não! Bom! Certo! Está na hora de criar. Ahn... Isso é uma meleca? Ah, eu odeio testes! Mas eu tenho um plano. Vou colocar essa cola no meu braço. Já deve ser suficiente. Agora preciso dos meus AirPods. Hehe! Vou colar um no meu braço. Então estou pronto. É só agir naturalmente. Ninguém vai se enfeitar de nada. Agora o Alfredo pode me ditar as respostas. Pergunta um. A resposta é quatro. Entendi! Aham... Ele se acha tão esperto. Eu tenho meu próprio jeito de colar. Tenho todas as respostas aqui, mas preciso dessa fita. Vou colar a fita nas respostas. Em seguida, retiro a proteção. Que maravilha! Maravilha! Agora posso colar isso na minha trança. Ninguém vai ver. Que ideia de arrepiar os cabelos! Hehe! Com certeza vou gabaritar. Vamos começar? Não posso deixar a Profe ver. Hum... Essa é complicada. Mas não quando você tem as respostas. Profe, terminei! Hehe! Ha! E daí? Eu também terminei! Hã? Uh-oh! Hã? Ficou preso! Hã? 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 Isso não é nada bom! Hã? Espere! Hã? Nada de telefones na minha aula. Hã? Hã? Espere! Me dê todos os seus telefones. Tudo bem! Pode pegar! Pode entrar... Hã? Ok... Outro? Quantos você tem? É difícil saber! Terminou? Acho que sim! Até mais! Mas... Mas... Ah... Crianças de hoje... Ei! Me dê seu telefone! Oh... Eu não tenho telefone! Deixe-me verificar sua mochila! Eu odeio telefones na minha aula! Hmm... Vamos ver... Hã? O que é isso? Esse é meu telefone! Ok... Obrigado! Você pode ir agora! Eu preciso de um emprego novo! Eu não posso mais fazer isso! É melhor eu anotar isso! Hã? Minha caneta não tá funcionando! Hã? Isso deve funcionar! Não! Nada ainda! Talvez esteja bloqueada! Ei! Isso deve resolver! Agora está funcionando! Hã? Muito interessante! Agora posso dizer que sei o gosto do conhecimento! Uhul! Alfredo! Não! Não! De jeito nenhum! Não! Né! Não! Sério! Não! Eu tenho um monte de canetas agora! É como se o Natal tivesse chegado mais cedo! Olha só quantas! Onde posso colocá-las? Esta garrafa pet vai servir! Vou cortá-la em duas assim! Preciso fazer algumas mudanças! Felizmente eu tenho este zíper! Pode dar uma volta aqui! E pronto! Não! Agora tenho um estojo para todas as minhas canetas! Aqui está! Só falta fechar! Eu não vou perder nenhuma! Ficou ótimo! Este é o melhor dia de todos! Fique quietinho! Amei essa cor! Terminei! Bom trabalho! Aqui está! Estou rica! Eu fiquei bem! Hora do seu teste! É! Tudo bem! Vamos lá! Ok! Primeira pergunta! Estou tão feliz por ter feito as unhas! Moleza! Acho que estou acertando tudo nesse teste! Fazer os pés valeu muito a pena! Qual a próxima pergunta? Você está ridículo! As coisas que as pessoas fazem por uma boa nota! Certo! Onde eu estava? Bem, as pessoas pagam caro por jeans rasgados! Eu os uso para colar! Não acredito! Lola! Eu disse nada de cola! Estou furiosa! Quero dizer! Eu precisava de um banho! Mas isso é injusto! Mas eu tenho um plano B! É bom estar preparada! Vou cobrir a cola com esta caneta vermelha! Preciso camuflar as respostas! Ninguém pode ver! Agora posso usar estes óculos! E assim as respostas serão reveladas! Fiquei bem e sou esperta! Perfeito! Ops! Tem algo errado! Não consigo identificar nada! Tudo bem! Continue! Não acredito! Isso é... Não pode ser! Esses óculos me dão visão de raio-x! Isso está marcando a minha mente! Lola! O que houve? Concentre-se! Então, classe! Como eu estava dizendo! A mitocôndria é a força motriz da célula! Sim! Espere! Minha mochila! Está arruinada! Ah, meu Deus! Essa era a minha mochila preferida! Preciso dar um jeito nisso! E esta fita é perfeita! Vou colocar a fita nesta folha de plástico! Preciso de mais fita! Preciso cobrir a mochila! Agora posso cortar uma forma! Assim! Uso os meus talentos artísticos! Isso vai ser ótimo! Uau! Ups! Tem um pouco de poeira! Está como nova! Tanto faz! Embora minha mochila seja um pouco sem graça! Hum! Alfredo! Você sabe o que fazer! Ah! Claro, senhor! É hora de começar a trabalhar! Pode-se dizer que sou ralado, senhor! Entendeu, senhor? Deixa pra lá! Ah! Ouro! Minha cor favorita! É exatamente o que eu preciso! Eu vou me livrar disso! Uau! Ficou impressionante! E parece refinada! Queijo? Hum! Eu amo queijo! Hum! Ai! Isso dói! Eu acho que esse queijo está estragado! Ah! Meus dentes! Que visual diferente! Meu dentista vai ficar tão bravo! Ah! Que dia! Preciso relaxar! E eu sei exatamente onde! Ah! Aqui é bem melhor! É o meu lugar para ser feliz! Alfredo! Seu suco, senhor! Até parece que você vê minha mente! Obrigado, Alfredo! É bom ter um tempo só para mim! Hum! Nossa! Que banquete! Delicioso! Meus cumprimentos ao chef! Isso parece bom! Hum! Eu queria ter um armário chique também! Isso me deu uma ideia! Não posso deixar ninguém ver onde guardo minha chave! É um segredo! Tenho muitas coisas especiais aqui! Está emperrada! Vamos! Abra! Isso sempre acontece! Avalanche! Ufa! Estou bem! Isso pode ser útil! Oh! Eu sinto sua falta, minha gatinha! Mas eu tenho que tirar você daqui! Eu preciso deste ímã! Posso usá-lo para segurar esta embalagem de batatinhas! Vou colocar aqui... Isso parece firme! É bem o que eu preciso! Vou colocar todas as minhas canetas! E meu armário vai ficar arrumado! Que grande ideia! E é uma ótima desculpa para comer batata frita! Ok! É isso! Mas ainda não terminei! Vou cortar este copo de pipoca ao meio! Perfeito! Agora eu tenho prateleiras no meu armário! Assim meus cadernos vão ficar organizados! E todos os meus outros materiais! Ficou tão legal! Ficou bem legal! Obrigada! É hora do teste! Sim, sim! Pega o telefone! Não me importo! Isso é tudo? Bem como eu pensei! E você pode sair daqui também! Chega de distrações! Uau! Ela é má! O que vou fazer agora? Quer dizer... Eu nunca estudo! Que tipo de pergunta é essa? Hã? Eu te ajudo! Tenho todas as respostas aqui! Veja! Uau! Fique à vontade! Veja isso! Minha heroína! Hã? Hã? Certo! Entendi! Hã? Qual a próxima? Espera um minuto! Uau! Que vista! Rápido! Preciso me concentrar! Hã? Isso foi muito conveniente! Profe! Acabei! Obrigado! Eu tenho uma ideia! Vou usar minha caneta para escrever uma mensagem secreta na banana! Vai ser tão romântico! Espero que ela goste! Prontinho! Prontinho! Aqui! Tô com tanta fome! Por que é que ainda me preocupo? Verifique a casca! O quê? Que amor! Você vem aqui! Você é tão fofo! O que houve? Está tudo bem, querido! Me dê um beijinho! Eu adoro um final feliz! Justin! Lola! Já chega! Separem as classes agora! Isso é tão injusto! Ei! Lola! Olha o que eu tenho! Vou mexer no seu cabelo! É tão bonito como você! Quer dizer... Vou colocar a capa do telefone na sua blusa! Rápido! Não deixa ela ver! Vou prender o telefone com a capa! Ok! Parece que ficou bom! Agora posso relaxar! Ah! Ei! Vamos! Eu amo esse jogo! Tenho que ir mais rápido! É tão científico! Hã? O que está acontecendo? Faz cócegas! O que vocês estão fazendo? Já chega! Oh! Preciso esconder o telefone! O que vocês estão fazendo? Só assistindo a aula! Sério? Está tudo bem! Muito bem! Ufa! Foi por pouco! Ok! Vamos lá! Uhul! Muito bem! Felicidades! Muito bem! É um cachorro! É um pop-it de cachorro! E aí? Onde você está indo? Perigo de queda! Ufa! Não! Oh, claro! Um cachorro? Cadê seu... Milady Preciosa? Será que tem um telefone? Tabulosa joia de luxo! Sério? Nenhum telefone! Então... Opa! Ganhei uma cachorrinha! Ganhei uma cachorrinha! Ganhei uma cachorrinha! Bem-vindo ao lar! Mas como vou te esconder pra eles não te verem? Nada de cachorro na minha casa! Não vai funcionar! Já sei! Banheiro! Ufa! Boa menina! Querida! Está tudo bem? Sim! É só dor de barriga! Ok, querida! Ufa! Ah, não! Você fez cocô? É o tapete favorito da mamãe! Eca! Ufa! É! Ufa! Ufa! Você é uma cachorra rica estranha! Ah! Vou chamar você de diamante! Ei! Pronto! Ah, ok! Tá certo! Chique! Hora de comer! Ah, eu acho que você é fina demais pra isso! Que tal salsichas? Ah, sério? Eu não tenho mais nada pra servir! Isso é do papai! Ah, finalmente! Hora de limpar! Oh, hora da janta! Não! Que delícia! Ah! Hora de brincar! Ah, pega! Vamos testar um brinquedo novo! Nível completo! Uau! Você completou o nível mais difícil! Muito bem! Uau! Vamos ficar famosas! O quê? Uma transmissão ao vivo? Uau! Você já é uma estrela do Tik Tok! Hora de se exercitar! Me dá patinha! Senta! Deita e respira! Boa menina! Preste atenção e repita! Senta! Pata! Boa menina! Piste de morta! Ei! Olha pra mim! Olhar o quê? Ah! Tô me alongando! Acho que também precisas me exercitar! Diamante! Mãe? O quê? Pai? Pai! O quê? Quem está aqui? Uau! Uau! Você ouviu algo? Não! Não ouvi nada! Deixa pra lá! Biscoitos de cachorro? Aham! Te peguei! Olha! Mole? Te peguei! Não sabe bater? Desculpe, querida! Quero um biscoito! Cada um com o seu! Bom dia, Diamante! Diamante! Cadê você? Diamante! 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 Um cachorro! Diamante! Ah! Eu posso explicar! Hmm... Devolva! Ah! 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 Próximo! Obrigado! Próximo! O que é com essa papaca? Ok! Próximo! Vambora! E depois disso, ele... Uau! Ela é demais! Eu também posso andar assim! Uau! Uau! Não! O que é isso? Vamos embora! Eu tenho meu próprio armário! Vou colocar isso aqui... E esses aqui... Incrível! Meu armário está perfeito! Ei! O que você quer? Esse é meu armário! O quê? O que? O que é isso? Onde você vai? Uau! Tô super atrasada! Cadê todo mundo? Uau! Perdi meu caderno! Onde eu deixei? Ah! Não! Ah! Ah! Ei! Ah! Oi! Eu te amo! Ah! 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 Qual é? Nos seus lugares... Sentem-se! Ah! Então, isso é muito importante! E é tudo por hoje! Ah! O que eu faço? Ah! Aqui! Pegue o meu! Uau! Obrigada! Ah! Eu não entendo nada aqui! Ah! Experimenta isso! Ah! 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 Isso é incrível! Ah! Obrigada! Ah! Você me dá uma? Ok! Me dá uma batatinha! Aqui! Mas eu tô com fome! Ah! 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 Professor! Quem pode responder isso? Oh! Lexis! Não! Qual é a minha mesa? Esse é o meu lugar! O que vocês estão fazendo? Então, Klaus, sentem-se todos! Finalmente! Eu queria muito comer! Você não pode ficar quieta? É, eu não sei! Espero que ninguém me ouça! Comida! Ups! Ei, galera! Querem sentar aqui? Então, era tipo... Sem chance! Ah! Meu! Socorro! Oh, cara! Também posso dançar! Você precisa de ajuda! Valeu! Eu sou nova na escola! Quê? Você quer uma bebida? Sou nova na escola! Ok! Tô atrasada pra escola! Roupas, roupas! Roupas, outras roupas! Tá bem! Mãe! Sim, querida! Vamos resolver isso! Me ajude! Relaxe! Eu sei o que fazer! Você deixou ainda pior! Vamos focar o cabelo! Eu tenho que ir! E aí, galera! Olá, pessoal! Que idiota! Mônica! O teste! T-E-S-T-E! Ok! Me dá isso! Terminei! Oh, sim! Um F? Olha pra ela! Olha pra ela! Deve ser uma de nós! Aham! Olá! Onde eu tô? Aham! Aham! Onde eu tô? Contemple! É o clube dos nerds! Por que? Tá tão escuro! Ah! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Que lugar legal! Ah! O que é aquilo? Ah! É um telefone? Ah! 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 lanchinho? Valeu! Aqui! Obrigada! Bem! Uau! 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 Oh, não! Aqui está! Lexi, você é a melhor aluna do ano! Uau! Ups! Desculpe! Ele é tão lindo! Eu sou Rick! Oi! Onde estou? Oi! O que foi? Onde fica a sala 5E? É melhor usar isso! Uau! É mais difícil do que matemática! Chegando atrasada no primeiro dia! Tomara que a professora não me veja! O que? O que? Ei! Ei! Essa é a sala do segundo ano! Silêncio! Você! Chapa na lousa! Ok! Toma! Oi! Oh, parabéns! Qual o seu nome? Não sou dessa turma! Calma, Ashley! É só o seu primeiro dia! Isso deve ser seu! Oh, obrigada! É! De nada! Sou o Clark! Prazer em conhecê-lo! Sou a Ashley! Vou te mostrar nosso círculo social! Tem os Slimers! As Papintias! E agora me siga! Aqueles são os atletas! Isso aí, mano! Aqueles são os nerds! Vamos! E aqui está a rainha da escola Roxy! Ela é diabólica! Ok! Uau! Oi! Oi! Ei! E aí? Oi, Roxy! Bem, turma! Quem quer responder? Eu! Eu! Alguém? Eu quero! Eu! Alguém? Ei! Eu quero! Ela me odeia! Meu primeiro dia! Já estou exausta! Posso ir ao banheiro? Jeremy? Quer ir lá fora lavar as mãos? Ok! Já para o quadro! Talvez a Ashley possa ajudar! Ups! Ah, não! Não! Por favor, não se mexa! Shane! Ah, não! Você! Você! Me fez ficar estilosa! O que está acontecendo? Ah! Ah! Oi! Próximo! Próximo! Sua vez! Sua vez! Ah! Que horas são? Ah! Duas da tarde? Ok! Você está bem! Ah! Aí! Ah! 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 Não se esqueça de usar isso! Ah! 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 Músculos! Ah! Legal! E eu gosto! Peraí! Peraí! Tira uma foto minha! Ah! Ok! Já chega! Nossa! Eu fico linda em qualquer lugar! Oh! 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 Eca! Por que eles estão aqui? Oh! Olha o que eu trouxe! Eu ou eles? Tá! Só um minuto! Ei, pessoal! Eu preciso falar uma coisa! Hã? Que? Vocês são meus amigos verdadeiros! Uau! Ah! Peraí! Esta festa é minha! Vocês é que tem que sair! Oh! Ah! Hehehe!